Ahaha, eu sou o tubarão dos sete mares, e eu vim acabar com essa praia, todos vão explodir e virar comida de peixe, uhuuu! Meu pai amado, esse tubarão tá completamente louco pela cidade, destruindo e explodindo todas as pessoas, esse cara é um marginal, velho! O Homem-Aranha tá espionando ele na espreita, galera, bora ver o que vai rolar. Ahaha, moto, não, 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 ahaha, eu tenho medo de motos, eu tenho medo de motos, vai pro inferno moto, vai pro inferno, não, eu tenho medo de motos! Galera, descobrimos a maior fraqueza desse tubarão, que são motos, agora o Homem-Aranha tá seguindo ele pra ver o plano secreto desse cara, aqui. Ah, pronto, agora eu tô disfarçado de motos, tô longe de motos, e agora eu vou acabar com toda essa cidade, e o meu plano é que todos os meus filhos tubarões venham e comam todos vocês, uhuuu! Agora eu vou com o meu carro velho e antigo acabar com a cidade e vou diretamente para o reservatório de águas, para acabar com os meus inimigos. Hã? Não, eu vou colocar todos os meus filhos na água da sanitária, para todo mundo beber e virar um tubarão. Tá se confundindo todo no teu plano, né, um imbecil? Ah, eu vou te pegar, volta aqui! O meu cérebro é do tamanho da sua mão. Ele se confunde todo, tá parecendo a mulher fazendo debate com a Barbie! Volta aqui, seu vagabundo! Não, eu vou para o reservatório de água jogar todos os meus filhos para todo mundo beber! Galera, tem que ser um vilão muito ruim para falar o plano inteiro dele para o herói. Ah, volta aqui, seu otário! Nunca! Eu vou te seguir até o fim! Consegui, porque isso daqui é muito difícil! Toma! Ah, não! Você é muito rápido! Droga, eu não posso ter perdido ele, não posso ter perdido! Cadê? Aqui! Toma! Não, Homem-Aranha! Não adianta você trocar de carro, seu infeliz! Eu vou sempre te seguir! Toma! Nossa Senhora! Agora eu consigo fugir! Nunca! Galera, ele está achando que o Homem-Aranha perdeu ele de vista e agora sim que vai começar a investigação! Vamos ver! Aqui, vamos ver para onde ele está indo! Meu Deus! Ali, ele entrou dentro do hospital! Será que aqui é o reservatório de água dele? Eu quero que todos os doentes virem tubarão! Galera, ele vai transformar todas as pessoas infectadas do hospital que não abre em tubarão! Olha! Caramba! Pessoal, vai deixando seu joinha para o Homem-Aranha salvar o dia desse tubarão maluco! Mas eu acho que ele vai precisar da ajuda de outros super-heróis e de muitas motos! Já que as motos são a fraqueza dele! Ah! Pronto! O xixi de tubarão no galão de água! Agora todo mundo vai virar tuba! Agora no outro? Cadê? Praistas! Banhistas! Ah! Eu vou acabar com vocês e vão virar tubarão! Ah! Pode tubarão em vocês! Se transformem em tubarões, suas lindas! Ah! Tubarão, 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 tubarão! Todo mundo vai virar tubarão! Quer ver? Tubarão pra caraca! Tubarão, 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 tubarão! Tubarão! Uhul! Todo mundo virou tubarão! E aí, filho? O papai tá aqui! Ih! Ah! Galera, a gente tá muito ferrado, mano! Eu até tirei meu óculos aqui de tão... Ah! Bom! A gente tá ferrado! Vou ter que ligar pro meu brother aqui pra... Pedir ajuda dos outros super-heróis! Porque... Velho do céu! Meu Deus do céu! Esse tubarão tá acabando com a cidade, velho! Galera, por favor! Eu peço a todos vocês que são humildes! Deixe o seu joinha nesse vídeo! Pra que o Homem-Aranha e as motos dele, junto com os outros super-heróis... Possam... Tentar salvar esses inocentes! Acho que foram... Nossa Senhora! Brutalmente transformados em tubarão aqui pelo tubarão-rei, tá? Vou botar meu óculos de novo e eu vou ver o que o Homem-Aranha tá armando, né? Porque eu tenho certeza que ele vai tentar salvar a cidade! Ah! E aí, agora eu perdi o tubarão de vista! Droga, mas... Hã? Meu telefone tá tocando! Deixa eu ver quem é! A Alequina? Não, eu vou atender! Alô! Oi, Haley! Alô, Mãe-Aranha! O Aranhoso! Exatamente! Eu mesmo! Olha só! Ainda bem que você me ligou! Eu tô precisando muito da ajuda de você e de outros super-heróis com motos pra gente tentar derrotar o tubarão-rei! Então, eu tava num sunset e agora eu encontrei todos eles na praia e eu trouxe aqui pro parquinho todos os heróis! Ah, tá todo mundo no parquinho brincando? Aham! Todo mundo! Todos! Mas quem você... Todo mundo que você pode imaginar! Sério? Tipo... Quem? O Homem de Ferro? O Capitão América? O Curupira! O Curupira! O Sonic! O Homem de Ferro! O Capitão América! O Grandão! O Hulk! Ai, que beleza, Alequina! Flash! E todo mundo tá com moto aí? Ah! Já resulta! Já já! Ótimo! Beleza! Tá geral de moto! Tá, eu vou precisar de todos os heróis e todas as motos! Pra gente derrotar o tubarão! Porque a fraqueza dele é moto! Ai, pode deixar! É só a gente atropelar ele com várias motos que ele vai morrer e a gente vai ganhar a batalha! Isso aí! Então vem pra cá que eles já estão se preparando! Tá, tá indo aí! Tchau, linda! Ah, beleza! Aqui consegui! Yeah, galera! Vamos conseguir a ajuda de todos os heróis e todas as motos! Bora lá pro parquinho! Bora! Uhul! Tô chegando no parquinho! Ai, galera! Perdi o freio! Ai, ai, nossa senhora! O que é isso, heróiinha? Nossa, ele chegou chegando, hein? Desculpa, Alequina! Caraca, tu tá com a galera toda! Fala aí, Alunifel! E aí, Flash! Fala, rapaziada! O Hulk tava com uma dúvida! Fala pra mim, Hulk! Aqui tem uma mulher muito bonita! Ela é atraente, assim, só que ela não tem um rosto muito bonito! E o Hulk tava pensando, sabe? Se ele deve sair com ela ou não! O corpo dela é bonito e o rosto não? É! Ah, depende! Depende que você dá mais ênfase, né? Eu gosto de um rostinho bonito, tipo o da Gwen ou da Mary Jane! Ah, entendi! Mas se você não liga... Tudo bem! Ele liga assim, eu acho! Ele liga! Achei, eu liga! Melhor parar com esse papo! Melhor parar com esse papo! Vamos, vamos, vamos! A gente tem outras coisas melhores a fazer! Sim, sim! Tem um tubarão atacando a cidade! Ele tá atacando todos os banhistas e transformando todos os doentes em... Tubarão! Você acha que ele aqui é herói? Ele quer herói coisa nenhuma! Nossa, o The Rock! O The Rock não é super-herói! Ai, eu sou a moto! The Rock não! Sai daqui, The Rock! Ai, desculpa! The Rock não é herói! The Rock não é herói! Vamos pegar a moto e bora atrás do Tubarão Rei! Bora! Bora! Tamo chegando aqui, ó! O Hulk tá aqui comigo, Arlequina! O Tubarão Rei deve estar ali na frente! É só a gente atropelar ele! Atropela! Vai, eu vou primeiro, eu vou primeiro! Vai, tu primeiro, então! Acertei! Vai, tu, vai, tu! Atropela de novo, atropela de novo! Ele tá vivo! Quebra a bola! Toma! Quebra a bola, tubarisco! Vou comer só pra ter ômega 3! Prontinho, gente! Os heróis com moto conseguiram derrotar o Tubarão Malvado da cidade! Yeah! Que luta ideia! Que Brasil, rapaz! Ah, o melhor do mundo! Receba! Muito obrigado! Já vai deixando seu joinha! Até a próxima e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí